Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, seja bem-vindo ao canal da Kishimoto 11. Hoje eu vou fazer um vídeo de venda apresentando esse trailer Winnebago, modelo importado zero quilômetro, modelo 2023, para você comprar, conhecer, trocar seu veículo. Trata-se então do zero quilômetro aqui na Kishimoto 11. Vem comigo! Começando pela parte frontal aqui na bequilha, é uma bequilha elétrica onde ela tem iluminação para desengate noturno e aqui você recolhe e abaixa para fazer o engate e desengate na caminhonete. Além de ter atrás essa caixa preta aqui o botijão de gás e funciona a parte do fogão, do aquecedor de passagem também. Na parte externa temos o todo elétrico, todo importado, evidentemente por esse americano e no final do vídeo, para você que ficar até o final, eu vou fazer as considerações pessoais e profissionais desse belo trailer que você pode comprar para você se divertir com a família. Aqui temos embaixo da cama de casal então a parte do bagageiro onde tem iluminação, aqui é o controlador da placa solar, também tem a chave de roda, enfim, né? Aqui tem a sapata elétrica, né? Ou seja, as sapatas niveladoras, né? As sapatinhas niveladoras, então, que serve de apoio para estabilizar o trailer, ou seja, tirar o balanço interno. Escada em alumínio retrátil na porta. Aqui temos o boiler, o boiler, ou seja, o boiler é a gás e a luz, ou seja, você escolhe se quer usar ele na parte da rede do camping ou a gás em caso de autonomia. Uma coisa bacana do trailer, pessoal, é que ele tem uma altura bem legal do chão, ou seja, você pode passar em qualquer tipo de estradas, além de ter o eixo mais para trás, dando mais estabilidade, distribuindo o peso corretamente. É um trailer que tem mais ou menos 1.800 kg, tá? Então, ele tem um peso muito baixo pelo espaço dele, enfim. Então, aqui a parte da traseira, né? Os eixos, tem o chassi. Não existe nenhuma caixa de água abaixo do chassi. Isso faz com que previne, na verdade, a quebra das caixas. Ele é protegido com uma capa aqui de plástico, né? A saída do detrito servida, os eixos. Vale ressaltar que ele tem sistema de freio elétrico, né? O sistema de freio elétrico, ele tem um módulo que ele freia a caminhonete. Você consegue frear o trailer, não tendo um sistema de inerção, ou seja, fazer o soco na hora de frear. É um trailer muito bom de puxar. Também tem sistema de alto-falante externo. Também tem iluminação no todo. Aqui tem a respiração, o respiro da geladeira a 12 volts. Aqui tem o respiro da calefação a gás. Também funciona no sistema de gás. Temos os dois controles das sapatas traseiras. E aqui a parte traseira do trailer. Tem a escada, onde você pode subir e, consequentemente, utilizar a parte do teto do trailer. Colocando mesa, cadeira, enfim, né? Também tem o estepe e a ducha externa quente e fria. A iluminação toda é em LED. E é um trailer que possui sala slide-out, né? O slide sai aproximadamente 80 centímetros. E aqui é o bagageiro, onde tem a beliche, que você pode recolher a cama aqui e transformar num espaço, num bagageiro, pra levar a bicicleta, enfim, é bem bacana isso. Finalizando o giro externo. O motor do slide é 12 volts. Placa solar de 150 watts. Abri aqui o outro lado do bagageiro. A bateria. Estacionária. Bora conhecer a parte interna. Aqui na parte interna tem a tela mosquiteiro. A cama atravessada. Vale destacar que eu vou deixar aqui os comentários, um descritivo, a medida das camas, os armários aéreos. Aqui tem acesso pro bagageiro que eu já mostrei pra vocês. Todas as janelas com persianas. Janela de correr. A única janela, as duas únicas janelas, na verdade, que elas são basculantes, que são saídas de emergências, né? Então é essa do quarto de casal. E a da beliche, que eu já vou mostrar. Aqui temos a dinete, ou seja, transforma a mesa numa cama de casal. Além de ter bastante espaço embaixo dos assentos. A cozinha aqui bem completa. Tem carregador de celular por indução. A TV articulável, com braço articulável, tem sistema de som da JBL, ou seja, ele tem sistema externo e interno pra som. Nós temos os botões aqui pra quê? Esses dois botões você escolhe se você quer aquecer o boiler através da eletricidade ou a gás. Ligar a bomba da água, né? Doze voos pra funcionar pelo tanque. E aqui é uma coisa bem bacana. Pra você que vai em temperaturas negativas, existe uma serpentina nas caixas de águas, fazendo com que o tanque não congele a água em temperaturas negativas. O trailer também tem um excelente isolamento térmico acústico, né? Tem aproximadamente 3 a 4 centímetros. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então toda quase essa dimensão, essa espessura, é o isolamento térmico acústico do trailer. O forne elétrico e também micro-ondas. Eu liguei o ar condicionado, tá bem quente hoje, né? Fogão, três bocas com tampa de vidro, né? Bacana da tampa de vidro que ele aumenta o espaço pra você mexer na cozinha. Também tem na pia da cozinha, estas tampas, né? Onde ajuda também, ou auxilia pra você utilizar a pia da cozinha como bancada. E a torneira mão no comando, né? Você escolhe se quer o jato fino ou espirrado. Aqui é o ar condicionado, aqui é o do tuqui cap do ar. O controlador do ar condicionado é aqui. Geladeira em aço inócio, escovado 12 volts. Duplex, super grande, super espaçosa, ó. E aqui são as beliches, né? Essa janela aqui também tem uma série de emergência. E o trailer possui várias tomadas aqui de USB pra carregar celular, enfim, equipamentos eletrônicos. Então aqui é beliche de baixo. Aqui vai ter acesso pra você acessar a beliche por dentro ou por fora pela porta que eu já mostrei. A parte do banheiro, a pia, o armário aéreo, o garabóia com ventilador, vaso. E aqui é o box, né? Box bem espaçoso, bem amplo. Aqui é a cortina que protege o box do banheiro, né? Que separa. Aqui é um aumento de espaço, né? Pra quem é mais alto poder ter um conforto melhor na hora de entrar aqui na bacia do box. Um trailer muito compacto, bem legal, super moderno, com muita tecnologia. Lembrando que ele tem calefação, que está aqui embaixo da geladeira, tá? Aqui é a central da calefação. Opera a calefação também pelo ar-condicionado. E o americano tem uma coisa bem legal, né? Saídas de emergência, detector de fumaça. Aqui embaixo tem detector de gás. Também tem extintor. Tomadas com fusíveis de desarme, caso ocorra alguma pane elétrica. Então, bem legal, vale a pena conferir. Venha visitar esse veículo disponível na Kirch Motorhomes, em Novo Hamburgo ou em Santa Catarina. Procure a nossa equipe comercial pra tirar todas as dúvidas, técnicas e demais informações que vocês acharem necessário, tá, pessoal? Agora vou finalizar o vídeo dando as minhas considerações finais para esse lindo trailer. Bom, pra quem me acompanha nas redes sociais, nessas últimas férias eu acampei com o Nebego. Não é o mesmo modelo, mas é o mesmo tamanho, o 2106D, ou seja, sem beliche. Então, eu particularmente adoro puxar o Nebego. Ele é muito confortável de puxar. Você não sente ele na caminhonete, por quê? Porque ele tem um sistema de freio elétrico, ou seja, ele não tem a sanfona dos nacionais, que é a sanfona do freio inercial, então ele não dá o salavanco na bolota da caminhonete. Além de ter uma altura muito mais alta, ele é um trailer mais estável. Ele não tem falta de balanço, ou seja, ele é um trailer que anda alinhado com a caminhonete, você não vai ter problema de ter pêndulo, né? Um trailer com equilíbrio muito bom de peso, super leve. Levei moto, levei bagageiro cheio de cerveja, então minha caminhonete puxou tranquilamente. Então, é um trailer que vale muito a pena comprar, só por essa facilidade de andar com ele. Outra coisa bem bacana que o trailer tem, ele não é um trailer muito largo, ou seja, você consegue enxergar muito bem através dos seus retrovisores da caminhonete, então ela está dentro do campo de visão do seu veículo. Passando essas informações pessoais para vocês, é interessante destacar que esses três importados, eles têm muita tecnologia embarcada, além de ter a sala slide-out, o todo elétrico, o sistema de boiler, onde você escolhe se quer gás ou elétrico, te dá uma autonomia, né? Se você não estiver plugado na rede, você consegue utilizar o banho. Tem a geladeira 12 volts, que toca para uma placa solar de 150 watts, tem sistema toda de iluminação de LED, ou seja, consome pouca bateria, sistema de som JBL, com caixa de som integrada interna, externamente, além de ter um forno elétrico e um micro-ondas integrado. Então, é indicado para quem esse trailer? Para quem quer acomodar seis pessoas, um casal e dois filhos, para deixar a ginete vaga, ou para seis pessoas e utilizar a ginete. É um trailer de porte curto, apesar dele ser robusto, ou seja, ele ser mais alto, ele não é um trailer comprido, ele não se transforma num veículo rebocador com o carro, além de ser de fácil manobra. E também a gente recomenda caminhonetes para puxar esse trailer. Você pode puxar com a Amarok, S10, Dodge Ram, Hilux, SW4, SRV, Ranger, veículos com porte menor que isso, você tem que ver no manual CMT. Por exemplo, uma Discovery, uma Land Rover, puxa esse trailer também. Então, a gente indica carros de alto torque, de alta capacidade de peso, que é o CMT. E, na maioria desses veículos, você dirige com a categoria B. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu deixo aqui o meu forte abraço. E, é claro, pessoal, não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar seu joinha, deixar sua crítica construtiva sempre. Tem dúvidas, olha no título do vídeo ou no nosso descritivo, no nosso site, também no nosso WhatsApp comercial, para qualquer dúvida, negociações. Procure a Kirish Motonza, a nossa equipe comercial está pronta para te atender. Até o próximo vídeo.